Eu senti bater mais forte em meu peito Coração vadio, louco e legal Me pediu assim tão de repente Pra levar você no meu quintal E fazer amor sob o sol E depois de tudo pediu pra mim De levar a praia só pra ver Se você se encontra mesmo a mim Do meu jeito louco de querer E fazer amor sob o sol 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 E depois de tudo pediu pra mim E levar a praia só pra ver Se você se encontra mesmo a mim Do meu jeito louco de querer E fazer amor sob o sol E fazer amor sob o sol Sob o sol, sob o sol, sob o sol E fazer amor sob o sol E fazer amor sob o sol, sob o sol, sob o sol E fazer amor sob o sol E fazer amor sob o sol E fazer amor sob o sol